Os moradores dos condomínios próximo ao local do acidente sinalizaram a avenida até a chegada da polícia e do corpo de bombeiros. A colisão aconteceu na avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado. Segundo informações de testemunhas, o carro tinha acabado de sair de um dos prédios e, ao fazer a conversão no retorno, foi atingido na lateral pela motocicleta. Com o impacto, a mulher de 34 anos que estava na moto teve ferimentos leves. Ela foi levada para a UPA da Vila Virgínia pela equipe do corpo de bombeiros. O motorista do jipe não teve ferimentos. A polícia registrou a ocorrência e investiga as causas. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, o Elton Garcia, para o programa do Léo.